Contamos com a colaboração para juntos superarmos este momento. Os sintomas da Covid-19 são febre, tosse, perda de olfato e paladar e, em alguns casos, dificuldade para respirar. Ao manifestar qualquer um desses sintomas, não acesse a empresa e busque nosso canal de atendimento médico. Respeite as sinalizações de prevenção a riscos, como higiene e distanciamento. Use sempre a sua máscara em ambientes comuns, como transporte e portarias. Cuidar da higiene é a primeira medida para evitar contágio. Por isso, mantenha as mãos limpas, assim como equipamentos de trabalho. Evite contato físico e mantenha distância de colegas. Nos espaços de refeição, não compartilhe utensílios como talheres e copos. E mantenha uma distância mínima entre a pessoa ao lado. Estamos olhando para o futuro. Seguimos atentos e sensíveis às recomendações dos órgãos de saúde governamentais sobre a retomada das atividades presenciais, agindo com cautela, responsabilidade e em respeito ao nosso protocolo de prevenção e contingência à Covid-19. Permanecemos otimistas de que superaremos este momento da mesma forma que enfrentamos outros períodos desafiadores ao longo da nossa história. Agradecemos mais uma vez pela colaboração e comprometimento com nossos propósitos. Vamos juntos superar este momento e evoluir juntos. Agradecemos mais uma vez.